Por mais de 3 bilhões de anos, a nossa Terra tem visto a ascensão e a queda de espécies. Ocupantes temporários de um mundo em mudança. Os vencedores desenvolvem traços novos e os perdedores tornam-se extintos. E então, há cerca de 5 milhões de anos, surgiu um animal cuja vida foi modelada pelo pensamento, bem como pelo instinto. E a mente dessa criatura se expandiu, evoluiu para um novo ser radical, um ser humano. Mas como eles tornaram-se nós? Somente conhecendo-os, podemos conhecer verdadeiramente a nós mesmos e responder a pergunta mais importante de todas. Humanos, quem somos nós? O nascimento da mente humana. Distribuição sinapse. Primeiro ato, preparando o palco. Nós achamos que sabemos quem somos. Homo sapiens. A espécie mais inteligente e versátil da Terra. Muita coisa em nós é diferente dos outros animais. Nossa música. Nosso movimento. Nossas habilidades. Nossas vozes e palavras. Somos espertos o bastante para viver em qualquer lugar do planeta Terra. E até para sonhar com viagens a outros mundos. Mas como isso aconteceu? Por que somos tão singulares? Cientistas começaram a desvendar o mistério. É uma história que começa na África. Há mais de 3 milhões de anos. As selvas da África estão cheias de macacos primitivos. Seres que andam sobre quatro membros. Ninguém os chamaria de seres humanos. Mas há feras novas na área. Macacos que andam sobre apenas duas pernas. Esta criatura nos dá um indício do nosso parentesco. E a espécie mais conhecida vem da África do Sul. Aqui ao meu lado direito está um antigo parente do ser humano, chamado Australopithecus africanos, que viveu há cerca de 3 milhões de anos. Como podem ver, o nosso Australopithecus está de pé e tem as proporções do corpo bem primitivas, com braços relativamente longos e pernas relativamente curtas. Esta é uma razão pela qual é muito comum que paleontólogos chamem estes seres humanos primitivos de macacos bípedes. Os cientistas chamam isso de bipedismo. Começa com uma única família de macacos que carregam uma nova mutação genética. Gênes que permitem que eles andem de um novo jeito. E floresçam. A evolução não é uma coisa que acontece por demanda. A evolução é um processo de seleção entre variações que surgem espontaneamente e sem uma razão particular. O andar em pé começa por acaso. Mas ficar em pé é melhor para sobreviver. Se torna uma vantagem. Os cientistas chamam isso de seleção natural. Mas por que andar em dois pés ajuda tanto? A resposta pode estar no clima. Outrora, a África era um lugar muito diferente. Não havia o deserto do Saara, nem a planície do Serengeti. Apenas florestas densas. Um paraíso para quem vive em árvores. Mas há cinco milhões de anos, começou uma era de resfriamento global. Uma era do gelo na Antártida. E as geleiras arrastaram-se para o norte, roubando umidade dos oceanos e das nuvens. A África seca. Aquelas selvas impenetráveis viram florestas, bosques e planícies. Mas esse desastre não impede os homens macacos. Longe disso. Pistas para o seu sucesso podem ser encontradas na África do Sul, em seus ossos fossilizados. Lee Berger é um paleoantropólogo. Um especialista dos macacos e viraram os primeiros ancestrais dos seres humanos. Se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar uns três milhões de anos, o meio ambiente em que nossos pequenos australopitecos viviam não seria muito diferente do que se vê à minha volta agora. Floresta partida, uma floresta mais densa, umas árvores muito grandes, mais arbustos muito densos e muita água no leito do rio. Nossos homens macacos passariam os dias se deslocando nesse meio ambiente, colhendo frutas das árvores, retirando coisas comestíveis do solo. Essa é a história da evolução humana. Adaptabilidade em muitos lugares diferentes. Os australopitecines podem andar de um pequeno grupo de árvores até outro. Eles são altos o bastante para ver o perigo por cima da vegetação. Estes esquisitos foram os sobreviventes. Mas a maior parte dos andarilhos, sobre quatro membros, não se adaptou. O encolhimento das florestas reduziu seu suprimento de comida e os deixou expostos aos predadores velozes nos limites da floresta. Muitos foram extintos. Os australopitecines tomaram florestas no leste e no sul da África. Foi um golpe de sorte na loteria da evolução. E em dois milhões e meio de anos, Há quatro espécies diferentes desses macacos em pé, se balançando e desfilando pela África. Nossos corpos detêm a mesma característica. Braços para balançar. Pernas compridas para correr. Mas o trabalho de reengenharia da natureza nos deixou com muitas dores. Nós temos pés chatos, joelhos que se torcem, costas doloridas, e todo um legado disso, de pegar um esqueleto essencialmente quadrúpede, um esqueleto de quatro pernas e deixá-lo de pé. Sentimos dores, logo, existimos. Mas um novo jeito de andar levou a um novo jeito de pensar? Os fundamentos básicos sobre o que nos torna humanos, o que nos torna fundamentalmente diferentes de todos os outros animais neste planeta, incluindo os nossos parentes próximos, os macacos, tiveram seus fundamentos nesses australopitecines. Quando andamos sobre duas pernas, quando olhamos para o mundo como um objeto tridimensional a ser manipulado e usado, abrimos um mundo para nós a que nenhum outro animal poderia ter acesso do jeito que nós podemos ter. Ficando em pé, em cima do capim, os homens macacos encontraram um mundo totalmente diferente de seu lar florestal. Mas eles perceberam isso? Seus cérebros não ficaram maiores. São do mesmo tamanho que o de um chimpanzé. Eles têm apenas um terço do tamanho do nosso. Mas às vezes, tamanho não é tudo. Na minha mão, eu tenho o cérebro de um australopitecine e estamos tentando entender qual é a diferença entre este cérebro de australopitecine e o do chimpanzé. Esta área é uma pista-chave. Ela mudou para a parte de trás do crânio, deixando mais espaço na frente para o cérebro lidar com problemas novos. Isso permitiria ao animal reconhecer melhor os rostos, ter comportamentos sociais complexos, definir locais de alimentação, fontes de água. Na verdade, ele está expandindo a sua adaptação ambiental. As regras são claras e cruéis. Usar a inteligência para ir a campo e comer rápido antes que alguma coisa o coma. Eles deviam estar em perigo constante. Então, uma das coisas que eu acho que deve ter sido importante foi reconhecer os sinais da natureza, aprender o que querem dizer os rastros no solo, manchas de sangue, vegetação partida, etc. E isso parece ser uma coisa que os macacos pequenos e os grandes são totalmente cegos. Foi assim que nós começamos. Um punhado de mutantes genéticos se deslocando de suas árvores pelas planícies abertas. Uma aventura arriscada que leva a um novo tipo de cérebro em um novo tipo de corpo. E isto é apenas o início da história humana. Segundo ato, os primeiros inventores. Os australopetecines florescem na África há dois milhões e meio de anos. Um traço vencedor, nada ruim. Mas então os homens macacos começam a morrer. E de novo, eles podem culpar o clima. A crise é causada pelo resfriamento global. O Polo Norte congela pela primeira vez. Um novo ciclo de eras do gelo está começando. Para os macacos andarilhos da África, isto é um desastre. De novo na África, as florestas diminuem e os capinzais crescem. Para os australopetecines, atravessar os longos campos significa passar pelo corredor polonês de predadores famintos. Eles precisam de comida. Mas eles são a comida. O desafio é a tia. Evoluir ou morrer. Felizmente, aparece uma nova mutação entre os homens macacos. E surgem criaturas com dentes e presas imensas. Elas comem castanhas e raízes duras. Este vegetariano durão, chamado robustos, é estudado pelo paleoantropólogo Rick Potts. O que temos aqui com o robustos australopetecine, é o que eu gosto de chamar de a máquina de machucar na história de nossa família. Esta é uma espécie muito bem sucedida que tinha jeito para se adaptar às mudanças climáticas da época, à secagem da savana africana. Era uma criatura adaptada à savana, um especialista em hábitat, mas muito bem sucedido nos meio ambientes daquela época. Eras do gelo fizeram da África uma montanha russa de séculos secos e úmidos. Fica difícil a vida para os comedores de raízes quando as plantas morrem. E após um milhão de anos, os robustos descobrem que se especializaram na comida errada. Eles morrem. Um beco sem saída evolutivo. Mas, por sorte, há mais de um jeito de evoluir para um homem macaco melhor. Quando os meio ambientes mudam, há duas estratégias que podem ser usadas para a evolução dos animais. Uma é virar um especialista se adaptar a uma faixa estreita e específica de hábitats e condições, como a maioria das espécies hoje. O segundo modo é virar um generalista que é expandir as opções da sua linhagem, diversificar o seu comportamento e ser capaz de viver em uma grande variedade de ambientes. Essa também foi uma estratégia bem-sucedida, importante principalmente na evolução humana. ao mesmo tempo, uma outra espécie de australoptecines está surgindo. Os generalistas, capazes de adicionar carne às suas refeições, seja fresca ou podre. esta nova dieta transforma a África em um bufê aberto. Chova ou faça sol. Comer carne muda tudo. Os carnívoros não precisam de quilômetros de intestinos para digerir plantas difíceis. Suas tripas encolheram e sua caixa torácica se apertou. é o nascimento da moderna linha da cintura. Este povo macaco está evoluindo para algo totalmente novo. Há muito mais proteína em um rato do que em uma raiz. Sobra o bastante para abastecer um aumento no tamanho do cérebro. Ele dobra. E o resultado é um ancestral humano que nós podemos reconhecer. O que temos aqui é o Homo erectus. É o que eu gosto de chamar de a máquina pensante na história da nossa família. Então temos a máquina de comer e a máquina de pensar. E podemos ver que sua cabeça dá muito menos ênfase em comer os alimentos difíceis da savana que estavam disponíveis na época e é mais propícia a desenvolver um cérebro grande. O humano que surge há um milhão e oitocentos mil anos é obra da arte evolutiva. Alto e magro, rápido e inteligente. Um carnívoro que apoia-se em ferramentas para devorar suas refeições e em suas pernas quando os predadores tentam devorá-lo. fugindo mais rápido do que qualquer ancestral macaco. Ao meu lado está um Homo ergaster macho ou também conhecido como um antigo Homo erectus africano que era membro da espécie humana mais antiga que conhecemos e tinha as proporções do corpo exatamente como as nossas. Eles tinham cérebros relativamente pequenos com apenas metade do tamanho do nosso mas um rosto reduzido e em geral pareceu muito mais conosco do que seus antecessores. O Homo erectus é o primeiro a passar de 1,80m de altura o primeiro ser humano realmente à vontade nas vastidões. Caçador e saprófago cuja dieta rica em proteína vai direto para a cabeça. Seu novo cérebro é o maior já visto entre os primatas. O erectus ganha um cérebro grande por acaso graças à sua dieta e isso resulta em um mundo de novas possibilidades. ele começa a quebrar pedras para cortar e fazer ferramentas. Homem macaco algum jamais sonhou com tais coisas. O Homo erectus desenvolveu a capacidade de arrancar pedaços grandes de pedras das rochas e seixos. Temos por exemplo esta aqui que tem esta marca imensa onde foi destacada de um pedaço de pedra bem maior. e aí o Homo erectus usava uma outra pedra para tirar lascas ficando muito afiada. Este é o nascimento do homem tecnológico um ser que faz e usa ferramentas para estender seu alcance sobre o mundo. Com estas ferramentas de pedras primeiros humanos como o Homo erectus tinham a capacidade de fazer tudo o que os outros animais podiam fazer com os dentes. O erectus é o primeiro a ver uma lâmina em um punhado de pedras. Para fazer essas ferramentas o erectus teve que entender como as rochas se quebram. Habilidades que se apoiam em um tipo especializado de inteligência humana totalmente novo de acordo com o antropólogo Stephen Meydan. A inteligência técnica é um termo usado para nos referirmos a como alguém pode manipular objetos e fazer objetos de um modo muito complexo. O que a seleção natural parece ter feito foi botar em nossas mentes um conhecimento intuitivo sobre física, cultura material, fabricação de artefatos. Então, de modo simples, quando alguém cresce nessas sociedades pode aprender rapidamente a usar essas ferramentas. É como aprender línguas hoje. As crianças adquirem isso. Elas não fazem esforço algum. podemos ver uma sombra de nós mesmos neste antigo prodígio das planícies africanas. Por exemplo, seus machados de mão parecem ter sido feitos por destros. Nenhum outro primata favorece uma das mãos em detrimento da outra. Na minha mão eu tenho o cérebro do homo erectus. Esta é a parte frontal do cérebro. Esta é a parte traseira do cérebro. E além do seu óbvio tamanho maior, os dois hemisférios não são simétricos. Ou seja, o esquerdo na parte traseira é levemente maior e ele é levemente maior à direita na parte lateral. Nós achamos que isto tem a ver com a capacidade de distinguir direita e esquerda e nos dá a primeira evidência de destros no registro fóssil. Nossos corpos ainda se apoiam nessa divisão direita e esquerda. Isso permite que executemos movimentos complicados e tenhamos pensamentos além de qualquer outro animal. Nós achamos que os dois lados do cérebro fazem coisas diferentes. Por exemplo, se eu tento escrever uma frase, provavelmente estou usando mais o meu hemisfério esquerdo do que o meu hemisfério direito. Por outro lado, se eu estou pintando um quadro e tentando dar emoção e contexto a ele, é muito provável que eu vá usar o meu hemisfério direito para conseguir isso. Um novo cérebro em um novo corpo. As primeiras partes da mente moderna estão surgindo. com o Erectus estamos a mais da metade do caminho que nos separa dos macacos. Mas nós devemos uma outra nova habilidade ao Erectus, uma que vai mudar o mundo. Terceiro ato, a mente social. o Homo Erectus apoia-se em mais do que ferramentas para sobreviver nas planícies hostis e famílias da África. Ele é parte do cardápio africano e descobre que está mais seguro em grupos. Mas se aproveitar disso, requer um novo tipo de inteligência. ter uma inteligência social, ser capaz de trabalhar com sucesso com outros, dar atenção aos problemas dos outros e aos seus sentimentos e suas emoções é muito importante para um grupo social bem-sucedido. A inteligência social é todo um pacote de habilidades mentais que permitem que alguém sobreviva e compita com sucesso dentro de um grupo. O Erectus vive em grupos de duas a cem pessoas, muito maiores do que qualquer sociedade de macacos. Para continuarem juntos, eles precisam se comunicar. Mas quanto de sua linguagem ele herda dos macacos? Para os macacos, grandes ou pequenos, os gritos eram usados para avisar sobre um perigo iminente ou para fazer propaganda de sexo. Um chimpanzé pode indicar por algum grito que está com fome ou que está irritado com um de seus colegas ou pode emitir um som indicativo de que há comida por perto e que os outros devem vir e compartilhar. Os chimpanzés não formam frases com seus sonhos nem contam histórias. Mas ainda há ecos da fala dos macacos em nossa linguagem de hoje. Quando rimos, choramos ou fazemos gestos ou quando ameaçamos as pessoas, o fazemos tal como os animais fazem com o seu sistema de comunicação. é a sobrevivência e é extremamente o que coexiste com a nossa linguagem. Enquanto grupos de homos erectus vêm e vão perambulando e se agrupando, eles evoluem para além da comunicação emocional, até a primeira linguagem humana primitiva. Alguns linguistas acreditam que podemos ouvir os padrões de discurso do homo erectus ecoando nas vozes de nossas crianças mais novas. como a maioria dos mamíferos, o erectus e os filhos do ser humano moderno nascem com laringes altas. Isto restringe o alcance dos sons que eles produzem, causando o que chamamos de falar como criança. As crianças modernas crescem sem isso. Aos dois anos, a laringe de uma criança desce na garganta, abrindo espaço para os músculos que fazem a conversa de adulto. Mas para o erectus, o falar como criança pode ter durado uma vida. Mas sobre o que eles falavam? Quando vemos como usamos a linguagem hoje, a maior parte é fofoca. Falamos sobre relacionamentos sociais. Eu acho que há um bom argumento de que o nosso amor pela fofoca hoje é uma ressaca evolutiva e nos diz para o que a linguagem evoluiu originalmente. Esse elo com a conversa fiada é intrigante. Mas o linguista Derek Bickerton acha que o homo erectus tinha assuntos mais urgentes em mente. Eu sei que é uma escola de pensamento que alegava que a linguagem se desenvolveu para que os homens pudessem saber o que suas esposas estavam fazendo quando eles estavam fora caçando. Aí eles voltavam e suas mães diziam Ah, bem, enquanto você estava fora sua esposa estava dormindo etc, etc. É preciso muitas palavras para dizer isso. Não se pode dizer isso no nível básico. O Dr. Bickerton acredita que as primeiras frases humanas foram informações sobre onde o jantar estava sendo servido. Seria possível para um desses grupos de caça conseguir comida, trazê-la para os outros e contar como foi. É muito mais econômico se for resumido a uma palavra. Vocês podem vir com suas pedras e gravetos e afugentar as hienas. E pronto, comida para uma semana. Os linguistas chamam esta forma simples de discurso de protolinguagem. É bem provável que nos estágios iniciais do desenvolvimento da protolinguagem o homo erectus usasse o mesmo tipo de expressões de duas palavras que as crianças muito jovens às menos de dois anos usam. ferramentas de pedra e a linguagem simples dão ao erectus uma vantagem evolutiva. Ele sobrevive por bem mais tempo depois de todos os homens macacos terem sido extintos. e há um milhão de anos o erectus enfrenta a sua própria crise climática. Uma grande série de eras glaciais durando 90 mil anos de uma só vez secou a África criando as grandes savanas que conhecemos hoje. mas há também décadas de clima de vapor úmido alternadas com a seca e o frio. Quando o cardápio muda o erectus tem que escolher novos animais e plantas para comer. Sua sociedade está organizada bastante para pegar suas coisas e se mudar com as estações. eles são os primeiros nômades seguindo grandes migrações de caças se aventurando em território desconhecido. Século após século alguns bandos pequenos foram para o norte para fora da África e através da Ásia movidos pela fome e pela curiosidade. É o nascimento do desejo de viajar. Quarto ato o nascimento da primeira mente humana há 800 mil anos o homo erectus se tornou o primeiro humano a entrar na Europa chegando pela Espanha. Mas enquanto o erectus se expande e explora a evolução humana sofre uma parada. durou muito tempo a presunção de que a evolução é um tipo de processo linear e que se os nossos ancestrais remotos tinham cérebros menores e nós temos cérebros maiores então nas épocas intermediárias deve ter havido um processo lento de aquisição de aumento de inteligência. Um exame mais apurado mostra que não é esse o caso. a evolução tendeu como todas as outras formas que conhecemos a tomar um tipo de curso episódico. Com o cérebro da metade do tamanho do nosso o erectus é capaz de falar e de perambular mas ele faz as mesmas ferramentas pelo incrível período de um milhão de anos. Hoje a tecnologia muda a cada dia mas para o erectus a inovação é literalmente impensável. Uma parte da mente humana moderna não está lá mas isso vai mudar na Europa durante a era do gelo. O erectus encontra um mundo muito diferente de seu lar africano. Ele enfrenta a extinção na neve. mas aqui a evolução entra em uma nova fase de criatividade. O isolamento pode ser uma vantagem seletiva permitindo que certos aspectos se sobressaiam em uma população e que essa população se expanda quando acabar o isolamento. Há muito espaço na Europa para ficar isolado e para aparecerem novas raças de humanos. O tamanho do cérebro começa a crescer. Primeiro há cerca de 500 mil anos e depois por volta de 200 mil anos atrás um cérebro tão grande quanto o nosso em uma criatura chamada de Neandertal. Hoje frequentemente pensamos no Neandertal como um homem das cavernas rosnante e de andar pesado. Mas ele foi o rei da Europa na Era do Gelo capaz de inovar e sobreviver no frio. Este cavaleiro aqui à minha direita é o Neandertal. Como podem ver ele é um pouco mais baixo do que eu o que é muito típico dos Neandertais europeus do período mas tinha uma estrutura corpórea essencialmente moderna embora seus ossos fossem muito pesados e suas juntas bem rangentes. Os Neandertais são baixos e têm bom isolamento térmico feitos para sobreviver no frio. Mas eles precisam enfrentar mais do que só o frio. Há evidências de que os Neandertais caçavam em suas presas em muitos casos em espaços confinados e talvez por isso muitos Neandertais apresentem ferimentos e fraturas e isso pode ser resultado de acidentes de caça. mas como eles pensavam? Os esqueletos mostram muitas fraturas curadas sugerindo que homens e mulheres com ferimentos terríveis podem ter sido mantidos vivos apesar de suas incapacidades evidências de que suas mentes eram capazes da compaixão. Outra pista do comportamento Neandertal vem do formato de seus cérebros. Se olharmos o cérebro do Neandertal todas as estruturas que vemos nele são quase exatamente as mesmas que vemos no cérebro humano moderno. Em outras palavras não vemos diferenças essenciais entre o cérebro Neandertal e o cérebro humano moderno. Portanto alguns acham que os padrões de comportamento Neandertal eram exatamente como os do moderno Homo Sapiens. Mas nem todos concordam. Alguns suspeitam de que o pensamento Neandertal era muito diferente do nosso. Eles possuíam uma mente fragmentada de acordo com o Stephen Mythen. Acho que os Neandertals tinham o que chamo de mentalidade de domínio específico. Eles tinham inteligências independentes que não eram totalmente ligadas. para os Neandertals podia ser impossível fazer uma ferramenta e sonhar acordado ao mesmo tempo. Eu acho que de muitas formas os Neandertals eram melhores para pensar sobre algumas coisas do que nós somos hoje. Acho que seus poderes de concentração deviam ter sido imensos. Quando estavam fazendo as ferramentas de pedra não se distraíam eles só faziam ferramentas de pedra. Os Neandertals viveram tão recentemente que muitos cientistas acreditavam que eles deviam ser nossos ancestrais diretos. Uma teoria que agora pode ser testada. O DNA de humanos modernos e ossos de Neandertals são comparados para identificar diferenças genéticas. entre humanos e Neandertals houve 27 diferenças muito mais do que encontramos normalmente quando comparamos um humano a outro. Isso demonstra que os Neandertals e os humanos anatomicamente modernos são realmente muito distintos. A velha teoria estava errada. Os Neandertals não são nossos ancestrais diretos mas são nossos primos. Há 200 mil anos a Europa era o lar de uma espécie de humano com um cérebro tão grande quanto o nosso. Humano mas não um de nós. Com certeza não devemos nos considerar como a medida do que é o ser humano. Nós somos totalmente humanos e os Neandertals também eram. Não somos o único jeito possível de ser humano. Os Neandertals eram como nós em muitos aspectos tão humanos quanto nós e é difícil para algumas pessoas se acostumarem à ideia dos Neandertals serem diferentes de nós mas mesmo assim serem totalmente humanos. Então de onde veio a nossa espécie e por que nós evoluímos? Este é o próximo e maior enigma na história humana. Quinto ato Os primeiros seres humanos não é fácil achar os ossos do primeiro Homo sapiens. Até agora a evidência mais antiga vem de uma caverna à beira-mar perto da cidade do Cabo na África do Sul. Os ossos têm 120 mil anos de idade. Hillary Deacon passou 15 anos estudando este sítio. Os primeiros humanos são diferentes de seus predecessores por terem uma testa muito mais vertical por terem queixo e vários aspectos crânianos anatômicos. talvez eu possa explicar isso mostrando alguns dos fósseis. Este fóssil aqui é de um tipo de humano arcaico. Este é o famoso crânio Kubo e de Zâmbia e ele é muito robusto em toda a arquitetura facial com a região das sobrancelhas muito robusta. E se o compararmos a um humano moderno e este é um exemplo aqui temos uma testa muito mais vertical e a região das sobrancelhas levemente desenvolvida e este é um crânio muito mais esguio e muito mais gracioso. em fragmentos de ferramentas e ossos os pesquisadores procuram pistas da estrutura da sociedade humana. Esses humanos modernos usam ferramentas similares às inventadas pelos neandertais na distante Europa. Lanças e lâminas de pedra garantem uma dieta regular de focas pinguins e peixes. Mas os cientistas duvidam que esses sejam os primeiros humanos. Até que ossos mais antigos sejam encontrados o local de nascimento de nossa espécie é um mistério. Duas ideias surgiram. A primeira é chamada de teoria saído da África. Se for verdadeira todos nós começamos aqui em algum lugar das vastas planícies da África. Ou o Homo sapiens se desenvolveu simultaneamente em vários locais em três continentes. Por essa teoria alguns neandertais na Europa evoluíram para formas modernas. Na Ásia o Homo erectus também fez a transição para um cérebro maior. três espécies na época uma espécie agora. Se esta teoria multiregional for verdadeira estes grupos separados teriam se deslocado se encontrado se acasalado e trocado os genes até que todos os humanos da Espanha até Java virassem uma raça comum. os geneticistas como Lynn Jordy são céticos. Um dos problemas reais da hipótese multirracial é que ela requer um número imenso de seres humanos na África na Ásia e na Europa para permitir que o gene flua. Uma população muito pequena de humanos 10 mil ou menos não é o bastante para cobrir o globo em uma quantidade suficiente para permitir que o gene flua ao nível que seria necessário. O mundo era grande demais e nossos ancestrais estavam muito espalhados. Mas novas evidências genéticas podem ser capazes de resolver o enigma de nossas origens e de explicar como um minúsculo grupo de ancestrais poderia ter sido a semente dos humanos que conhecemos hoje. Analisando o DNA de gente do mundo inteiro os geneticistas podem calibrar um tipo de relógio evolutivo. Eles procuram mutações mudanças aleatórias inofensivas em nosso DNA que se acumulam com o tempo. Quanto mais antiga é uma raça mais mutações ela deve conter. os resultados são surpreendentes. Todos de fora da África têm um perfil genético muito similar apesar das diferenças superficiais. Mas o povo africano é diferente. Seu DNA contém uma variedade muito maior de mutações. A diversidade africana é substancialmente maior significativamente maior do que a diversidade de fora da África. Isso é o que se esperaria em uma população mais antiga a população original dos anatomicamente modernos seres humanos. Esta pode ser uma evidência de que os seres humanos modernos se originaram naquela população africana mais antiga. Saber que todos viemos da África nos aproxima mais de descobrir os nossos Adão e Eva evolutivos. Mas deduzir onde a humanidade começou não explica como a humanidade começou. Para achar essa resposta temos que voltar à África há 150 mil anos. Há uma espécie humana primitiva aqui descendente do Homo Erectus. Estes seres são nossos ancestrais diretos. Eles evoluíram porque encontraram sérios problemas. A Europa estava sob um frio profundo e a África estava tomada pela seca. Os desertos hostis se espalharam criando barreiras que nossos ancestrais não podiam ultrapassar. Bandos ficaram presos e isolados nos litorais e em pequenas comunidades florestais. Os geneticistas suspeitam que ocorreu uma nova mutação que mudou tudo. O que tornou os modernos humanos especiais tem a ver com as nossas habilidades mentais. Isso foi provavelmente um novo fato mutacional que aconteceu e aconteceu em um certo lugar e em um certo tempo. e aí provavelmente houve essa pequena mudança genética. Uma mudança acidental em uns poucos genes pode mudar radicalmente o modo como as pessoas vivem e pensam. seria uma mudança na tecnologia básica que eles usavam talvez uma mudança no sistema social e é claro também pode ter sido uma mudança na biologia na forma do corpo ou talvez até uma mudança no modo como o cérebro operava. alguma coisa nova apareceu na Terra um pequeno clã de humanos que são os ancestrais de todos os que vivem hoje. Eles têm um novo tipo de mente um pacote de capacidades que dá a eles um modo diferente de pensar o nosso modo de pensar. Essencialmente nós compramos um pacote exatamente o que era esse pacote nós não sabemos ao certo mas ele tem muitas dimensões que ainda estamos descobrindo. Hoje você pode falar em computadores sinfonias e foguetes a lua esse tipo de coisa amanhã pode haver outras coisas de que você poderá igualmente falar que ainda não inventamos o que nós temos é uma capacidade e ainda estamos explorando os limites dessa capacidade. A nossa espécie e a nossa mente levaram 5 milhões de anos para evoluir. Durante a maior parte da história fomos homens com aparência de macacos mas então quase no último minuto os primeiros humanos realmente inteligentes aparecem como neandertais e um pouco depois como nós mesmos os primeiros homo sapiens são a mais jovem das espécies humanas mas eles não estão sozinhos na Europa os neandertais continuam sua luta para sobreviver na era do gelo na Ásia o homo erectus ainda está se fortalecendo nós tendemos a pensar que por estarmos sozinhos no mundo o nosso jeito é o jeito normal de se fazer as coisas mas com certeza não é se olharmos para trás para os registros fósseis descobrimos que há várias espécies dividindo o meio ambiente e com certeza dividindo o mundo umas com as outras não só uma espécie humana mas várias logo elas vão se unir em um confronto que vai decidir o destino da nossa espécie e transformar o mundo nós humanos temos transformado o planeta Terra mais do que qualquer outra criatura mas nosso triunfo foi contra todas as probabilidades há 100 mil anos enfrentamos a perigosa concorrência de outros humanos mais fortes nós quase fomos extintos mas voltamos para dominar o mundo hoje a busca pelo misterioso limite evolutivo que ganhou a guerra das espécies continua nós desenvolvemos um novo tipo de mente uma inteligência capaz de conquistar outros mundos a chave para a invasão humanos quem somos nós a invasão humana distribuição sinapse primeiro ato uma revolução mental há 100 mil anos a Terra era o lar de três tipos diferentes de humanos na Europa há os neandertais na África o Homo sapiens e no Oriente Médio comunidades do Homo erectus um deles vai continuar para comandar o planeta os outros dois vão desaparecer cada uma dessas populações estava em número bem pequeno estavam vivendo na velidade da pedra em termos de comportamento e tecnologia então acho que nenhum deles parecia um candidato promissor para a dominação do mundo incluindo os humanos modernos três espécies um mundo a questão é quão diferente é o Homo sapiens dos outros eles só nos deixaram um punhado de pistas de suas vidas diárias há evidências de humanos anatomicamente modernos ou seja fósseis humanos que parecem exatamente como você e eu hoje há 100 mil anos como nós eles têm cérebros grandes e ossos fracos mas pensam como nós na África do Sul ferramentas feitas pelos primeiros Homo sapiens não mostram muita inovação as lâminas permanecem inalteradas por milênios mas eles têm um novo truque usam uma terra vermelha chamada ocre possivelmente como pintura corporal em algum tipo de cerimônia o Dr. Hillary Deacon vem estudando os artefatos daqui a 15 anos eu imagino que os primeiros humanos anatomicamente modernos tinham a mente como a nossa eles fazem uma grande variedade de ferramentas de pedra usam um material como o ocre e parecem ter a mesma capacidade cognitiva que nós possuímos mas outros cientistas discordam eles apontam para o que não está lá onde estão a arte a música a imaginação simbólica que nos eleva acima dos animais os humanos com cérebros que pareciam idênticos ao nosso já existiam há muito tempo antes das pessoas começarem a se comportar de uma maneira simbólica moderna mas uma coisa em que os antigos homo sapiens pensam é viajar eles se espalham pelo norte da África chegando ao Oriente Médio eles realizam os primeiros sepultamentos parece que estão começando a pensar na vida e no pós-vida mas há cerca de 100 mil anos eles quase foram eliminados uma catástrofe ambiental possivelmente causada pela titânica erupção de um vulcão há evidências de que os humanos passaram por uma redução substancial da população em algum ponto em nosso passado provavelmente há uns 100 mil anos e essa redução pode ter perdurado por um grande número de gerações então nós como humanos provavelmente estávamos oscilando no limite da extinção apenas 10 mil sobrevivem ao apocalipse a melhor pista desse holocausto pré-histórico vem com o estudo do DNA moderno o geneticista Lynn Jody estudou as evidências o DNA contém registros de todos os grandes fatos populacionais que ocorreram em nossa história evolutiva quando há uma migração de uma população para uma outra área e há a mistura de DNAs isso deixa uma impressão no nosso DNA quando há uma queda populacional isso também deixa uma impressão é uma história surpreendente nós humanos podemos parecer diferentes uns dos outros mas geneticamente somos quase exatamente iguais isso é bem diferente da maioria dos animais veja os chimpanzés para nós todos os chimpanzés parecem iguais mas no nível genético eles são muito mais diversos do que os humanos a razão eles são uma espécie muito mais antiga quase 3 milhões de anos tempo suficiente para várias mudanças genéticas acontecerem a nossa quase extinção há 100 mil anos eliminou a maior parte de nossa diversidade genética simplesmente não houve tempo suficiente para muitas mudanças genéticas aparecerem e logo eles têm outro problema a era glacial faz o Saara expandir eles têm que ir embora procurando pastos mais verdes há 60 mil anos a população retornou é o seu segundo êxodo da África o Homo sapiens viaja até a Austrália a invasão humana agora está a caminho alguns grupos viajaram muito até a Europa Oriental e aqui há 40 mil anos acontece algo maravilhoso nós temos ferramentas para escuper ossos temos ferramentas para perforar peles temos agulhas para costurar peles temos arpões temos lanças então temos uma fantástica explosão tecnológica a primeira grande revolução tecnológica há mais mudanças nos próximos 5 mil anos do que no último milhão novas ferramentas significam caças melhores tribos maiores e uma expansão mais profunda em direção à Europa eles entram durante uma aterrorizante era glacial o norte da França é uma tundra subártica mas um breve período quente permite que os recém-chegados entrem e se espalhem é um ecossistema totalmente diferente da savana africana e os imigrantes logo descobrem que estão em um território ocupado uma corrida evolutiva está prestes a começar com apenas um vencedor segundo ato começa a invasão da França Europa Oriental há 40 mil anos o primeiro encontro com os neandertais armados com lanças e outras ferramentas novas os homo sapiens encontram os locais os neandertais são menores mas incrivelmente musculosos bastante competentes contra os guio homo sapiens os homo sapiens são mais fracos porém mais inteligentes eles criam ferramentas que neandertal algum pode imaginar os neandertais não usavam ossos galhadas marfim nada a não ser ocasionalmente um tipo de begorna para trabalhar as pedras então eles podem pegar um osso pesado como esta falange de cavalo e usar como borda de uma ferramenta de pedra assim que passamos aos primeiros humanos modernos começamos a ter formas elaboradas de ferramentas de ossos e chifres esta é uma forma especial com um buraco em uma galhada de rena provavelmente foi usada para corrigir setas ou como eixo de lanças essas sofisticadas ferramentas novas foram encontradas em cavernas por toda a Europa de algum modo o homo sapiens está espalhando o seu saber técnico por grandes áreas e passando para as gerações mas como uma possibilidade é a aparição de uma nova habilidade de acordo com o antropólogo Stephen Maiden não há dúvida alguma de que as mudanças na mente há 40 mil anos e a mudança na cultura que se seguiu a isso estão ligadas às mudanças na natureza da linguagem não há dúvida alguma sobre isso se o homo sapiens pode trocar ideias isto é um enorme passo à frente mas e os neandertais? eu acho que é muito provável que os neandertais tenham um padrão de linguagem muito mais simples do que os humanos modernos e eu acho que esse pode ser o fator crítico que diferenciou o comportamento neandertal dos humanos modernos os neandertais podem estar restritos a simples gritos e grunhidos como a maioria dos mamíferos sua laringe fica no alto da garganta mas o homo sapiens tem uma laringe mais baixa dando mais espaço para os músculos bucais que podem formatar uma maior amplitude de sons mas ele só precisa precisão de uma garganta versátil para falar como nós discutir o mais novo desenho das ferramentas exige um novo modo de unir as palavras nós ainda vemos esta mudança incrível em cada criança pequena elas começam falando com frases simples substantivo verbo depois aos três anos elas de repente descobrem a gramática isso aparece tão rápido e fácil que pode ser instintivo um salto evolutivo que começou na idade da pedra eu acho que as crianças tem um senso de gramática inerente embutido não é obviamente uma gramática para qualquer língua em particular porque as crianças não nascem falando hebraico ou suahili ou qualquer outra língua há um clichê no jornalismo que diz que quando um cachorro morde um homem não é notícia mas quando um homem morde um cachorro isso é notícia e a gramática nos permite transmitir a notícia porque o significado de uma frase pode ser compreendido pelo significado das palavras e pelo modo como elas estão arrumadas e rearrumando essas mesmas palavras nós podemos transmitir um número infinito de significados o homo sapiens tem a gramática e a sintaxe uma margem importante de acordo com o linguista Derek Bickerton se você quer juntar uma história uma paisagem um plano com qualquer grau de complexidade a não ser que você tenha a base da linguagem a sintaxe o poder de reunir as coisas você não consegue armado com a linguagem o homo sapiens parte para a Europa Ocidental se aprofundando na terra Neandertal mas falar como nós é o bastante para mantê-los à frente da concorrência? terceiro ato o nascimento da mente simbólica há 37 mil anos o homo sapiens segue para o frio sul da França com uma bolsa cheia de ferramentas e um cérebro cheio de gramática mas os neandertais locais acham um jeito de copiar as invenções dos recém-chegados como as lanças e as lâminas de pedra mas enquanto os neandertais tentam se equiparar o homo dá outro salto arte as pinturas nas cavernas podem servir para iniciar os jovens ou para preservar o passado evidência de uma revolução pré-histórica da informação de acordo com o Stephen Maiden elas são de outro modo como a enciclopédia para nós hoje elas tem todos os tipos de níveis diferentes de significados eles usam isso para ajudar a ensinar as crianças a eles mesmos a lembrar aspectos do comportamento animal então há forte informação ecológica transmitida nessas pinturas na caverna Chauvet em Ardèche na França sobrevivem imagens de 32 mil anos atrás ainda frescas e assustadoras elas são uma janela de uma mente muito parecida com a nossa símbolos criados há muitas gerações na pintura e na escultura cavalos elaboradamente escavados similares a este foram encontrados em sítios de 36 mil anos atrás mostrando uma imensa criatividade artística não se conhece absolutamente nada deste tipo nos registros arqueológicos em Andertais é um mundo novo não só de tecnologia e capacidade de escavar ossos galhadas e marfim esta obra de arte é tão refinada que alguns cientistas acreditam que ela denota o estágio final na evolução física do cérebro humano um marco onde o homem antigo se torna o homem moderno há cerca de 40 mil anos eu acho que houve uma grande mudança na natureza da mente dos humanos modernos chegou o fim da época das mentes dominadas por inteligências separadas por terem uma história social e natural uma técnica uma inteligência linguística de algum modo elas foram capazes de se unir e nós podemos falar se preferir de uma única inteligência com essas partes diferentes agora como isso aconteceu não está claro pode ser algum tipo de mutação genética cérebros desenvolvidos de modos diferentes mas a explicação de Maithan é controversa para os que estudam os fósseis de crânios uma mudança súbita no cérebro é um problema eles sofreram uma mutação súbita no cérebro há 50 mil anos bem não há mudança na forma externa do cérebro não há mutação súbita conhecida que pudesse causar uma reorganização radical da função cerebral se o cérebro não sofreu mutação súbita de onde vem o nosso talento artístico se eu fosse responder a pergunta de quando o pensamento simbólico surgiu há alguns anos eu diria que foi há 50 mil anos mas agora todas as indicações são de que os humanos estão desenvolvendo aquele mesmo pensamento simbólico através da presença do ocre então é uma coisa que surge na Europa há cerca de 50 mil anos mas estava acontecendo muito tempo antes disso na África na África os primeiros homo sapiens podem ter tido um talento latente para a arte mas por que essas capacidades de repente se tornam tão importantes na Europa dezenas de milhares de anos depois os neandertais podem ter sido o gatilho quando aqueles dois grupos entraram em conflito eu acho que eles tiveram que dispor de tudo que tinham na luta para competir pelo pouco que tinha sobrado da Europa depois que a era glacial tomou metade dela e eu acho que foi isso que causou essa erupção imensa tanto da arte quanto da tecnologia que ocorreu há 40 mil anos os neandertais podiam entender as ferramentas mas a arte os isolou no frio há 37 mil anos a era glacial piora as geleiras crescem para cobrir toda a Grã-Bretanha enquanto a tundra segue para o sul os invernos ficam mais rigorosos do que nunca o inverno é o inimigo tanto dos neandertais quanto dos homo sapiens o isolamento pode significar morrer de fome e até extinção para sobreviver nossos ancestrais precisaram fazer contato com grupos distantes que fornecem companheiros e notícias sobre bons locais de caça eles fazem isso trocando ferramentas conchas e esculturas objetos inúteis que criaram relacionamentos úteis você está vivendo em um ambiente glacial em um ambiente de muito risco se os seus recursos falham a sua sobrevivência pode depender de elos de confiança com outros povos essa troca de objetos simbólicos como conchas e contas pode ser parte de uma grande rede social complexa que foi absolutamente essencial para a sobrevivência das populações anatomicamente modernas em ambientes glaciais o homo sapiens usa suas ferramentas e símbolos para se expandir gradualmente para a Europa Oriental pegando as melhores cavernas e vales elas permitem que nossos ancestrais vivam e prosperem em qualquer lugar para onde queiram ir do calor da Turquia até o frio congelante da França e da Alemanha os homo sapiens são nômades procurando novos locais de caça a cada estação os neandertais vivem em pequenas famílias e não se deslocam esses especialistas da Era do Gelo são sobrepujados por seus primos mais inteligentes eu acho que os humanos modernos olhavam muito para os neandertais como um tipo diferente de humano realmente eles os viam como a espécie contra a qual competiam eu acho que os neandertais ficavam muito intimidados e muito preocupados há 28 mil anos eles são superados em quantidade pelos homo sapiens uns poucos clãs se mantêm na Espanha mas estão condenados levando a um mistério atordoante os homo sapiens mataram os neandertais pode-se imaginar que em milhares de anos em um lugar tão grande quanto a Europa poderia ter havido muitos encontros diferentes às vezes pode ter havido encontros violentos entre eles em outras eles se evitavam em outras houve talvez uma coexistência incômoda uma partição do meio ambiente com um grupo nas montanhas e outro mais embaixo nos vales mas outros encontros podem ter envolvido sexo e não matança se os neandertais e os humanos modernos viviam em tal proximidade que um podia copiar o comportamento do outro e eles podiam trocar ideias e até a tecnologia então não há absolutamente razão principal alguma para que eles não tenham sido capazes de trocar parceiros e cruzar se juntarmos espécies mamíferas que sejam parentes próximos vão produzir híbridos embora sejam espécies diferentes então acho que a hibridização foi física e geneticamente possível seriam parentes próximos nossos mas o nosso DNA não mostra evidências de uma herança neandertal somos todos 100% puros homo sapiens se os nossos ancestrais se acasalaram com os neandertais seus filhos desapareceram eles evoluíram para sobreviver em uma era do gelo não na era do homem moderno então o que vemos com a extinção dos neandertais e a persistência dos seres humanos modernos é de certo modo uma competição um concurso entre a abordagem especialista e a generalista os generalistas venceram há 27 mil anos os neandertais sumiram seus vales viraram propriedade de uma espécie mais inteligente falante enquanto isso na Ásia os homo erectus estão com problemas depois de 2 milhões de anos eles também são extintos embora ninguém saiba porquê pela primeira vez em 5 milhões de anos há apenas um tipo de humano vivo no planeta Terra o homo sapiens ganhou a guerra das espécies e agora está pronto para dominar o mundo quarto ato a invasão das Américas há 20 mil anos a invasão humana atinge um novo estágio o homo sapiens deixam os locais de caça conhecidos na Eurásia eles entram em regiões onde um humano algum jamais pôs os pés algumas famílias entram nas florestas congeladas da Sibéria seguindo manadas de caças movidas por uma curiosidade insaciável a era glacial fez o nível dos mares baixar criando uma oportunidade incrível hoje a água separa a Ásia da América mas há 20 mil anos há uma ponte de terra seca ligando os continentes uma estrada para os humanos seguirem para alcançar um novo mundo a espécie mais inteligente da terra vai evoluir quando confrontar um novo ambiente estranho durante 20 anos Tom Tilleray estudou esses primeiros imigrantes quando vemos as primeiras pessoas do novo mundo temos uma situação que não é encontrada em nenhum outro lugar com o Homo sapiens moderno que são as pessoas se deslocando para paisagens antes deshabitadas nunca houve macacos nas Américas para evoluírem lentamente para humanos então cada novo animal cada nova planta é um alimento em potencial e um assassino em potencial durante décadas os arqueólogos tentaram identificar os primeiros americanos para o geneticista Peter Underhill isso é um mistério com poucas pistas visíveis parte do problema com as Américas é que não há lá muitas evidências fósseis ou arqueológicas para nos contar a história os imigrantes viajaram pelo litoral agora o nível do mar subiu e enterrou os seus vestígios para descobrir os primeiros americanos as pistas têm que vir do presente e não do passado o DNA do nativo americano é comparado a amostras do mundo inteiro incrivelmente o DNA do aborígene contém uma única e rara mutação essa mutação deve ter começado em apenas um homem agora ela é encontrada em milhões de descendentes dos nativos o fato de podermos identificar pelo menos um Adão americano implica que havia poucos indivíduos que colonizaram o continente norte-americano inicialmente é uma descoberta surpreendente este novo mundo hostil foi colonizado não por milhares de imigrantes mas apenas por umas poucas famílias siberianas de algum modo elas conseguiram sobreviver e florescer em um mundo perigoso quando foram para o Alasca dos dias de hoje mamutes peludos tigres dentes de sabre lobos ursos caribus e pequenas caças também estavam presentes a data exata da chegada do Adão americano é difícil de definir durante décadas restos fósseis sugeriram 12 mil anos atrás mas um sítio antigo em Monte Verde no Chile está desafiando essas antigas presunções os humanos que usaram estas ferramentas caçavam mamutes e pescavam mas a surpresa é quando eles fizeram isso Tom Dilleray conhece bem o sítio anteriormente pensávamos que as pessoas tinham vindo para as Américas não antes de 12 mil 12 mil e 500 anos atrás mas em Monte Verde e outros sítios na América do Sul elas aparecem há 11 mil anos e há alguns candidatos na América do Norte também isto quer dizer que as pessoas provavelmente devem ter chegado na América do Norte pelo menos há 14 ou 15 mil anos em menos de 12 mil anos em menos de 2 mil anos meras 80 gerações eles partiram do Alasca para a América do Sul é uma odisseia que desafia todos os talentos humanos ao viajar para o Sul cada geração de imigrante encontra um novo hábitat os caçadores têm que aprender a pescar a necessidade de comida e abrigo nunca diminui mas embora as regras de sobrevivência continuem mudando não há variação no cérebro humano o Homo Sapiens já é inteligente o bastante para lembrar de centenas de espécies de animais e plantas Steven Pinker acredita que foi para isso que o cérebro humano foi projetado e ainda é acho que se um bando de caçadores e colhedores estivesse nesta sala iria fazer a pergunta o que nós humanos modernos fazemos com tanto tecido cerebral de que adianta ter um cérebro grande se você não usufrui totalmente os humanos precisam da inteligência todo dia para sobreviver e planejar é um talento chave o raciocínio simbólico permite que você faça a pergunta e se ela permite que imaginemos situações que nunca vimos e situações que podem nunca ter existido mas ainda podemos manipulá-las na mente e esse é um fator libertador para o seu potencial comportamental os humanos viajam pelo novo mundo enquanto ele está sendo renovado em dois mil anos as geleiras se retraem a era do gelo termina e a américa do norte renasce a ponte de terra para a ásia elevada pela água os imigrantes nunca mais podem ir para casa de repente há uma crise de alimentos os mamíferos gigantes das américas desaparecem mamutes mastodontes tigres de dente de sabre são extintos provavelmente massacrados por nossos ancestrais carnívoros os humanos estavam explorando o meio ambiente então na verdade durante essas épocas de matanças no fim da última era do gelo tínhamos uma máquina de matar operando sem precedentes ossos encontrados nos estados unidos provam a habilidade do homem como caçador mas o fim da era do gelo também pode ter desempenhado um papel há evidências indicando que algumas espécies foram provavelmente extintas como resultado da mudança climática é provável que os humanos tenham evocado o golpe de misericórdia para matar algumas dessas espécies em certas áreas os humanos sobrevivem a uma crise climática que destrói mamíferos que viviam aqui há eras os homo sapiens os pensadores se tornaram os derradeiros sobreviventes e então nós dominamos a arte do ataque surpresa sobre outras plantas e animais e imaginamos meios de subjugá-los mais rápido do que eles podiam desenvolver defesas e fazemos isso não esperando nosso DNA sofrer mutação mas criando situações na mente perguntando o que aconteceria a ser e aí traduzimos isso em cursos os primeiros americanos passaram em um teste incrível eles cresceram de poucas famílias até um povo espalhado por dois continentes eles prosperaram enquanto outras espécies desapareceram e isto é apenas o começo quinto ato o futuro da evolução se uma espaçonave orbitasse a terra há 12 mil anos seus pilotos não teriam visto evidências do triunfo do homo sapiens nem cidades nem pirâmides nem a grande muralha nós mudamos mas ainda não mudamos o mundo dezenas de espécies surgiram e depois sumiram deixando apenas o homo sapiens nós somos o resultado de uma experiência de 5 milhões de anos na evolução do cérebro primata 10 mil anos atrás a era do gelo está terminando lentamente e o clima está esquentando de novo mesmo assim ainda há muito poucos humanos estimados em um milhão eles se espalham por 5 continentes o problema é o seu estilo de vida é difícil formar grandes populações como caçador e colhedor se a caça escasseia segue-se a inanição ainda não há como guardar comida para um ano ruim e eles precisam guardar a era do gelo faz um retorno repentino e rápido mais uma vez as secas causam a morte de plantas e animais dos quais os humanos dependem mas no oriente médio alguns caçadores e colhedores desenvolvem uma solução radical para sobreviver a crise percebendo que seus alimentos principais os cereais as safras estavam diminuindo a cada ano naturalmente a solução mais fácil para fornecer alimento para as comunidades maiores foi começar a cultivar é o nascimento da agricultura ela começa nas férteis margens dos rios na Síria há 11 mil anos logo tribos na Ásia e nas Américas fazem a mesma descoberta salvadora em um milênio aparecem os primeiros currais para ovelhas e cabras o papel do homo sabens está mudando o cultivo o cultivo pavimenta o caminho para a civilização os fazendeiros podem cultivar mais alimentos do que precisam para acumular para uma temporada magra ou para dar como tributo a um rei os primeiros impérios surgem e a sociedade e a sociedade humana começa a causar um impacto visível na terra a evolução agrícola foi como uma declaração de independência da natureza e desde então nós interagimos absolutamente de um modo totalmente diferente com a natureza e a natureza agora não é uma coisa a se explorar e conviver como era antes mas uma coisa a ser domada mudada alterada e essa visão essa mudança de visão e mudança no relacionamento dos humanos com o ambiente tem tido consequências extraordinárias em cada continente habitado o homo sapiens altera mais o mundo físico nos próximos 5 mil anos do que os seus ancestrais em 5 milhões florestas caem fazendas se expandem cidades surgem nossa espécie controla a evolução de centenas de outros animais e plantas mas os humanos em si ainda evoluem? a resposta está no laboratório da América onde os humanos continuam a migrar para ambientes estranhos os primeiros americanos são baixos e compactos um formato de corpo que conserva o calor no frio da Sibéria mas seus descendentes ficam mais altos e mais magros enquanto as tribos se deslocam para o sul para as grandes planícies mais quentes nas altas montanhas eles ganham pulmões maiores e um peito em forma de barril para retirar o oxigênio do arrefeito o lugar onde você vive modela a sua aparência os europeus mostram sinais de mudança evolutiva recente hoje a altura média dos homens europeus é de cerca de 1 metro e 78 eles são uns 15 centímetros mais baixos do que o primeiro homo sapiens que andou pela Europa há 40 mil anos os corpos europeus ficaram mais compactos para conservar calor uma adaptação vista pela última vez entre os neandertais mas a revolução agrícola também desempenhou um papel acho que o que estamos vendo lá é parte dos efeitos da nutrição o fato de por exemplo com o surgimento da agricultura em alguns casos as pessoas na verdade tinham uma nutrição pior quando cultivavam a sua própria comida do que quando eram caçadoras e colhedores nos últimos 10 mil anos nossos corpos se adaptaram a novos ambientes e dietas então podemos esperar alguns novos saltos evolutivos agora? uma reengenharia de nossos cérebros e corpos em um mundo onde o PC substitui o arado? as condições que são necessárias para a mudança evolutiva parecem não existir nós temos uma população imensa uma população que é cada vez mais móvel o isolamento de populações pequenas que poderiam incorporar inovações dentro desse contexto maior é realmente inconcebível falta algum desastre o futuro vai trazer mais viagens mais casamentos entre raças nos tornando ainda mais parecidos o corpo humano pode ter alcançado a sua forma final mas e a nossa mente mudanças no cérebro normalmente aparecem em populações isoladas e isto não é mais possível nós carregamos o mesmo cérebro que nossos ancestrais desenvolveram de muitas formas nosso modo de vida ainda está preso na idade da pedra de certo modo nós realmente ainda somos caçadores e colhedores biologicamente falando e eu acho que isso marca toda a esfera da atividade humana nós caminhamos para o túmulo mais cedo com muito sal açúcar e gordura que eram escassos quando evoluímos mas que produzimos em quantidades imensas hoje nossos estômagos e nossas mentes evoluíram em um mundo hostil de fome e medo onde uma centena de pessoas era uma multidão agora cada um de nós é um em seis bilhões nós temos uma dificuldade imensa de pensar sobre o impacto da nossa tecnologia da nossa sociedade no globo como um todo não evoluímos para tentar considerar o que as nossas ações aqui no Reino Unido podem causar nas pessoas na China ou em Bangladesh porque não é um modo natural de pensar mas alguns acreditam que podemos superar nossas origens na Idade da Pedra uma perspectiva mais comum no novo mundo do que no velho com certeza nós vemos isso nos Estados Unidos onde as pessoas chegam do mundo inteiro e parecem se adaptar para ter automóveis televisões telefones celulares está tudo muito bem eu acho que precisamos ver que através da nossa evolução nós fomos uma espécie flexível uma espécie que foi projetada para encontrar diferentes tipos de ambientes a experiência humana começou há 5 milhões de anos na pior das épocas a humanidade chegou a um passo da extinção mas cada perigo ajudou a forjar um cérebro mais inteligente o cérebro que temos hoje uma mente antiga com uma flexibilidade incrível um desafio permanece uma viagem que possa inspirar um novo salto em nossa evolução uma das coisas que vai acontecer quando partirmos para o espaço talvez seja a colonização eu acho inevitável e portanto o isolamento entre populações e isso com certeza levará a diferenças genéticas a capacidade de se adaptar a ambientes diferentes será importante nesses postos avançados nessas colônias e isso pode levar a uma nova época em nossa história evolutiva onde nós vamos partir de uma espécie para voltar ao que era e talvez sejam muitas astronautas astronautas isolados por séculos em um mundo alienígena podem enfrentar condições ambientais singulares radiação torcinas novos predadores para superá-las novos corpos e novas mentes podem aparecer humanos mas não terrestres o próximo estágio da evolução humana e aí